Convido a próxima candidata, Yasmin Géa. Música Eu vou zoar e beber E levar a mulher a falar pro meu apê Que é pra gente E sai do chão, chão e foda Parará, parará E depois para agradar Parará, parará Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu vou zoar e beber Vou colocar uma vã E levar a mulher a falar pro meu apê Que é pra gente beber E depois para agradar Parará, parará E depois para agradar Parará, parará E depois para agradar Parará, parará Aí, mais uma super candidata Que vem pro título de Rainha Expo Alta 2024 Música 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 Música